O perfil está de volta conversando hoje com a Maria da Penha. Maria da Penha, a gente falava no bloco anterior sobre o que aconteceu, né, nesse caso de tentativa de feminicídio, duas tentativas de feminicídio contra você, e no encerramento do bloco, você chegou a mencionar que ele ficou tentando passar para a polícia uma versão de que tinha ocorrido um assalto na sua casa, né, inclusive que ele foi também ferido nesse assalto, no ombro, né, uma versão que acabou depois não se sustentando, né, você chegou a mencionar que ele caiu em contradição, que os vizinhos também deram os relatos deles, às suas funcionárias. Então, em que momento, né, quanto tempo levou para a polícia descobrir que ele, de fato, não estava falando a verdade e que estava envolvido nessa violência? Olha, o fato aconteceu em 29 de maio de 1983. Eu devo ter saído definitivamente da minha casa, depois do cárcere privado, através até de um documento, porque senão eu poderia ser considerada ter abandonado lá, eu precisei esperar uma oportunidade dele viajar para, com esse documento, eu sair de casa. Eu acho que eu saí, talvez, em outubro de casa, outubro ou novembro. Nesse íntere, que eu estava hospitalizada em Fortaleza e que fiquei hospitalizada em Brasília e que voltei e fiquei em cárcere privado, a polícia estava investigando o caso. Eu não tomei conhecimento desse período. Então, os artes de munho foram ouvidos pela polícia e tudo mais, né? Quando eu cheguei de Fortaleza, já na casa dos meus pais, no ano seguinte, no início do ano, a polícia me procurou e me fez todas as perguntas que ela quis fazer, baseada, inclusive, no que ela já tinha ouvido, das testemunhas, e eu respondi a todas elas. Então, eu fui ouvida pela Secretaria de Segurança por duas ou três vezes e, no final, o delegado que estava na frente do caso, disse, olha, o último momento que eu vou conversar com a senhora é hoje. Nós já temos toda a história do que aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Infelizmente, não houve assalto na sua casa. Quem atirou nas suas costas foi o seu marido. Nós temos todas as provas aqui, né? Baseada no inquérito que nós fizemos. Então, nessa hora, eu chorei. Por mais que as evidências estivessem claras, mas eu não acreditava. Eu não queria acreditar naquele absurdo. Foi nessa hora que eu chorei. Entendeu? Porque, até então, era só muita angústia e muito relembrar os fatos. Mas a gente, como mulher, fica sempre se questionando como que pode também, né? Uma pessoa que a gente escolheu para ser o companheiro de vida, o pai dos filhos, e faz uma covardia como essa, né? É doloroso também aceitar esse fato. É verdade, é verdade. E aí, Maria da Penha, a partir do momento que ele passou a ser acusado, quanto tempo levou até que ele fosse, de fato, julgado, condenado e cumprisse a pena dele? Olha, foram 19 anos e 6 meses. É uma coisa assustadora também, né? A justiça reconhece, e a polícia, né? Que ele realmente é o principal suspeito e tudo mais. Mas a vítima passa 19 anos convivendo com aquela angústia, com aquele medo. Porque 19 anos, tudo pode acontecer, né? Tudo e muita coisa. A pessoa pode até morrer sem ser julgada. Pode tentar uma nova violência. É. Realmente é muito difícil. Olha, tudo pode acontecer e talvez você nem tenha conhecimento de alguma coisa que eu vou relatar aqui, mas que está no livro. Entendeu? Então, começou a questão da defesa deste agressor. Então, ele conseguiu contratar, eu não sei com que recursos, mas três advogados de renome, né? Que tinham o hábito de defender casos bem complexos. Entendeu? Em todas as circunstâncias difíceis da sociedade, não é? Casos relacionados com tráfico, entendeu? Uma série de coisas. Então, eles contrataram. Então, eu disse assim, onde é que ele tinha dinheiro para conseguir contratar essa equipe? Geralmente, essas equipes custam muito caro, né? Muito caro. Mas eu não queria saber. Eu estava lutando por justiça e eu tinha ali as provas dos autos, eu tinha ali a minha história e eu estava viva. Então, eu procurei... O movimento de mulheres me procurou. Na hora que foi descoberto, então, me dão apoio. E aí foi que eu fui me interar das questões da violência contra a mulher, tudo isso. Aí eu comecei a lutar a causa, porque eu queria justiça e eu tinha o apoio do movimento de mulheres. Então, nós começamos a lutar e o processo começou a ficar engavetado, né? Houve audiência com a juíza, né? Aí, depois disso, entra no Tribunal de Justiça e olha aí a demora. Durante esse período em que entrou para o Tribunal de Justiça, demorou... Como é que se diz? O processo foi adiado por três vezes. Já estava o processo todo pronto e não tinha mais como argumentar que precisava... Tinha alguma coisa que eles estavam querendo e não tinha mais. Nenhuma saída para prorrogarem o julgamento. Aí o julgamento foi marcado a primeira vez. Aí foi adiado porque um dos advogados colocou o recurso de que não estava na cidade naquele dia. Estava a serviço. Aí adiaram o novo julgamento. Aí na segunda vez, a defesa colocou que o julgamento precisava ser adiado porque um das testemunhas não estava presente naquele dia. Não podia estar presente. Aí o terceiro julgamento. O terceiro julgamento aconteceu. Graças a Deus, que foi até uma juíza que assumiu, porque os dois primeiros que acataram esses pedidos de desculpa eram homens. Mas no terceiro julgamento foi uma mulher que disse que dessa vez o julgamento vai acontecer. Quer estejam presentes ou não as testemunhas. Então, aconteceu e todo mundo compareceu. O advogado estava presente, os três advogados, e as testemunhas que eles queriam também estavam presentes. O julgamento começou duas horas à tarde e terminou no dia seguinte, às dez horas da manhã. Os jurados deram o seu veredito e ele foi condenado por seis votos a um, como autor da tentativa de homicídio. imediatamente, a defesa alega que o julgamento havia sido contra-prova dos autos e pede a anulação do julgamento e pede para que o agressor não seja preso. Então, o agressor saiu do fora em liberdade, o julgamento foi pedido, que aquele julgamento fosse anulado. E aí, Deus sabe quando seria feito o segundo julgamento. Esse momento foi um momento cruciante, o movimento de mulheres ficou revoltado e eu fiquei em depressão. Eu não sei, Mariana, se foi a partir desse fato, até você poderia explicar para a gente que, na verdade, o seu caso ganhou uma repercussão até internacional, né? E o Brasil acabou sofrendo uma espécie de sanção por causa justamente dessa demora em resolver essa situação, né? É. Então, o que é que acontece? Aí eu disse, mas eu preciso fazer com que a verdade apareça. eu não posso aceitar um julgamento dessa maneira e ser pedido que seja anulado. Aí foi quando eu escrevi o livro Sobreviver e Posso Contar. E coloquei, e tive o apoio das mulheres nesse sentido. Foi um lançamento que foi muito divulgado aqui, entendeu? Graças ao movimento de mulheres. E eu coloquei nas minhas entrevistas que quem lesse o livro saberia que ele merecia ter sido condenado e saído do julgamento preso. Mas, como nem todo mundo assistiu o julgamento, ali estavam as provas retiradas dos autos. Então, coloquei todas as contradições e tudo que merecia ser colocado naquele livro. E esse livro, Bárbara, eu considero a carta de alforria das mulheres brasileiras, porque chegou às mãos do Sejil e do Cladem, né? E que me perguntaram, que estavam acompanhando o meu caso, e que se eu queria denunciar a OEA ao Comitê Interamericano, esse caso que era exatamente o caso que era comum, né? Os casos de violência contra a mulher não acontecia a justiça nos casos de violência. Inclusive, tinha até aquela linda defesa da... Da honra. Estrúxula defesa da honra, né? Então, quer dizer, foi por isso que eu considero o meu livro em Sobreviver, posso contar a carta de alforria das mulheres brasileiras. E aí, em que momento o seu caso passou a servir de base para a elaboração dessa lei tão fundamental para nós mulheres, para o nosso país, que é a Lei Maria da Penha, que ganhou o seu nome, que é uma homenagem belíssima depois de todo esse sofrimento, mas que é essencial e que vem sendo aprimorada para garantir cada vez mais direitos e proteção para nós mulheres? Olha, depois do lançamento do livro e da dedúcia feita, que foi feita em 1997 para a OEA, a OEA enviou ao Brasil várias solicitações, ofícios solicitando esclarecimentos sobre o que ela queria saber. E o Brasil foi silencioso em relação a esses questionamentos. Então, em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente e foi elaborado que ele era obrigado a finalizar o processo, punir o agressor e fazer mudança legislativa. Porque o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a dar um baixo na violência contra a mulher e praticamente não tinha sido feito nada. Porque o meu caso era um caso público de intolerância e de violência. Eu estava sendo vítima de uma brutal violência. pelo Estado. E a lei, na verdade, ele só foi condenado em 2006, é isso? Não. Aí, depois do relatório da OEA, que aconteceu faltando seis meses para o crime para escrever, o Brasil foi... O relatório foi em 2001, né? 2001. Você pode encontrar esse relatório na internet, né? Caso Maria da Penha, relatório 12.051. Então, nesse caso, aí o Brasil foi obrigado a acatar decisões da... Então, ele foi preso, né? O processo foi encerrado, ele foi preso e a lei começou a ser trabalhada. E aí, na verdade, 2006 é a publicação da lei, né? Publicação da lei, é. Começou a valer consórcio de ônibus, é predominantemente formada por mulheres, né? Que... Mulheres é da... do saber notório jurídico, notório saber jurídico, né? E elaboraram o projeto de lei que foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. E eu quero te dizer uma coisa muito esdrúxula que aconteceu, ele já tendo condenado pela segunda vez, porque houve um novo julgamento e novamente foi pedido anulação, né? Pela mesma equipe de defesa. Aí eu quero te colocar que nesse período, quase às vésperas da prisão dele, você não vai acreditar o que aconteceu. ele conseguiu adotar uma criança. Ele entrou no Tribunal de Justiça com o pedido de adoção de uma criança, essa adoção foi concedida e no dia da prisão ele estava em sala de aula e disse que tinha uma criança em casa que estava sozinha. e quando a polícia encontrou essa criança ela estava amarrada no berço e sofrendo e cheia de sofrimentos físicos, né? Com agressões e esse fato foi notificado, você pode até procurar aí pela revista Isto É, como é que o pai que maltrata as próprias filhas, como é que o poder judiciário é... concede esse direito de adoção a ele. Concede esse direito a troco de quê? Então, essa reportagem que saiu na revista Veja precisa ser divulgada e mostrada. E é tão impressionante que outros casais, né? Com tudo certinho e não só casais, pessoas também solteiras que têm um sonho de ter um filho passam anos e anos na fila da adoção tem uma dificuldade imensa e não conseguem adotar e uma pessoa com esse histórico consegue tão rápido assim. Quem está por trás de tanto poder que estão dando a este homem? Deram no passado e estão dando agora. E uma coisa que me impressionou durante a pesquisa desse programa, Maria da Penha, é que eu descobri que eu não sabia que ele já pediu uma revisão de provas alegando que ele tem provas de que a arma não pertencia a ele, que não foi ele que fez isso e tem, enfim, peritos que podem falar a favor e tudo mais. A justiça já negou e ele pediu de novo. Tem outro pedido feito para a revisão do processo da condenação dele, porque ele quer ser inocentado desse crime. Como é que você avalia essa situação depois desses anos todos de luta? Eu avalio isso como fruto da morosidade do poder público. Porque se todos os itens enviados pelo Comitê Interamericano de Direitos Humanos da OEA já tivessem sido esclarecidos, entendeu? Não estariam dando margem a esse agressor que se juntou a um grupo misógino para tentar descaracterizar um direito que nós mulheres adquirimos à custa de muita dor e sofrimento. E é impressionante, não é? Impressionante. Porque na internet a gente vê não só a tentativa dele, mas como você está dizendo, o apoio que ele recebe de pessoas que inclusive se manifestam contra a lei Maria da Penha. Mulheres que se manifestam contra a lei Maria da Penha. É uma coisa que me deixou muito impressionada como é possível que alguém possa mal dizer e falar essas barbaridades sobre um instrumento que é para proteger a gente. É verdade. Então, eu acho o seguinte, que a meia-culpa está nas costas de muitas instituições públicas, todas elas, que uma ou outra tem deixado de atender ao que determina, ao que solicitou o Comitê Interamericano Direitos Humanos e deixou essa brecha para que esse grupo de misóginos, esse grupo misóginos, entendeu? Infelizmente, como você diz, com algumas mulheres presentes, que eu gostaria de saber como elas se comportariam se uma filha delas tivesse, se com uma filha delas tivesse acontecido o que aconteceu comigo. Qual seria o posicionamento se uma filha dessas mulheres misóginas passasse pelo que eu passei? E você sobreviveu, né? E tem tantas que não sobrevivem, infelizmente. Exatamente. Maria da Penha, vamos fazer um pequeno intervalo? Eu vou deixar você complementar, mas vamos fazer uma pausa rapidinha e a gente volta já já. Ok, querida. Não sai daí. É só um minutinho. Obrigada.